César, pode entrar o nosso carrinho de surpresa? Então, mais surpresa! Já vou chegar agora na altinha! Sim, sim, sim. Portanto, podes escolher o instrumento que quiseres e temos 30 segundos para tu... E tu és mestre nisto, portanto isto não é bem pressão no ar, mas vamos-te dar um género de música e um título e três palavras. E tu fazes aí um referãozinho para nós ou não? Que remédio! Escolha um instrumento! Vê lá se isto está bom para ti. Não, vou escolher este. Um rec-rec, portanto. Muito bom. Quando quiseres. O que é que eu tenho de fazer? O género é... pode ser... Kizomba. Ah, claro. Kizomba. Que é um rec-rec. O título é... Eu tenho que improvisar uma música, é isso? Calma, mas nós vamos dar-te tudo. Mas pode ser. O título é a hamburgaria do Lequinhas. Exato. E vais ter que usar as palavras startup. Só de três. Vais ter que usar a palavra... Startup. Xunga. Xunga. E vais ter que usar a palavra mandioca. César Morão, como é que se chama? Como é que se chama a hamburgaria? A hamburgaria do Lequinhas. É do Lequinhas. Startup, chunga e mandioca. Convosco, senhoras e senhores, um clássico da Kizomba portuguesa, César Morão. E a hamburgaria do Lequinhas. Vamos ouvir. Está com o samba, é importante. Calma, é para o samba, não é melhor. É para o samba, não é melhor. Eu abri uma startup, a hamburguerinha do Lequinhas. É por isso que eu estou fazendo essas figurinhas. Mas uma coisa vou dizer, eu só vendo mandioca. Para cantar essa música, só com uma linha de coca. Eu vou falar, eu sou legal, eu não sou xunga. E agora não tenho nada para rimar, só me resta dizer pumba. Está é horroroso. É horroroso. É horroroso, é horroroso.